Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje temos um vlog mostrando como foi o stand da CMAX na Coromoda, que é uma feira super grande de bolsas e calçados. Eu nunca tinha visitado, foi a primeira vez e eu pude conferir um pouco da coleção de inverno 2023 e tem umas peças muito lindas. Então eu vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo, já deixa o seu like agora pra não esquecer depois e vamos lá! Vim mostrar meu look pra vocês porque eu amei esse look, espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Eu coloquei esse vestido aqui, que é uma regatinha na verdade, e eu achei que só ele ficou muito simples, mas eu gosto bastante da estampa. Na verdade ele é um macaquinho, então fica bem mais confortável, mas pra dar um toque mais elegante, coloquei a camisa por baixo e achei que assim, foi de 0 a 100, sabe? Ficou muito mais elegante. Queria um sapato confortável porque como o evento é em uma feira, querendo ou não a gente anda bastante, tem muita gente, então queria um sapato confortável. E eu sempre gosto de botinha, as coturnas, acho que são calçados confortáveis, se chover não vai molhar meu pé, sempre penso em tudo isso. E coloquei essa botinha que eu acho uma graça. Uma tiara pra dar um toque romântico. E claro, a estrela do meu look é essa bolsa linda da coleção nova Alice Palucci de inverno. Ela tem alça longa também, mas pra hoje eu vou usar só essa alça curta, que dá pra usar assim no antebraço, segurando assim na mão. E eu acho que ela ficou linda nesse look. Espero que vocês tenham gostado. Então, bora me acompanhar no vídeo de hoje. Pessoal, então como eu falei pra vocês, a CMAX participou da Coro Moda, que é uma feira enorme de bolsas e calçados que acontece em São Paulo. E ela começou esse mês, no dia 16 de janeiro, com muitas novidades de inverno. Deu pra conferir bastante do que vai aparecer, o que a gente vai ver muito nessa próxima estação. E o estande da CMAX estava muito lindo. Ele era bem grande, bem robusto. E a gente podia conferir as coleções Alice Palucci, Alice Palucci Premium. Agora tem uma novidade, que é a Alice Palucci Italia, que vem com uma pegada mais forte de moda, com bastante informação de moda e mais modernidade também, que foi a minha coleção preferida. E tem uma bolsa dessa coleção que, assim, tá um escândalo de linda. Além disso, também tinha a coleção Glow It, que é uma coleção um pouco mais jovem, que tem essa pegada mais casual, com materiais que fazem referência a esse mundo mais jovem. E mochilas, muitos compartimentos. Também tinha a coleção do Garfield, que é uma das marcas licenciadas da CMAX. E a coleção do Garfield eu achei muito linda, porque ela estava com umas cores, assim, mais neutras. E eu já falei pra vocês, em alguns vídeos aqui, que uma aposta pra esse ano é essa cartela mais neutra e, principalmente, o All Black. A gente teve o boom do Dopamin Dressing com a pandemia, com aquela busca por alegria, por liberdade, liberdade de expressão. E isso veio muito forte em cores e texturas, mix de texturas. E agora a gente vê o movimento oposto. Então, cada vez mais a gente vai ver tons neutros, All Black. E no mundo da moda funciona assim, né? Como eu já falei algumas vezes aqui pra vocês, a moda é uma fotografia da sociedade. E é um reflexo também dos comportamentos. No começo da pandemia, a gente tinha essa necessidade de sentir conforto, segurança. Então, a gente teve bastante de moda mais confia aparecendo. Quando começou a se ver a luz no fim do túnel, veio com tudo o Dopamin Dressing. Que era aquela vontade de extravasar, de aproveitar, de trazer de volta a alegria. E agora que as coisas estão voltando à normalidade, a resposta a esse Dopamin Dressing é essa cartela de cores mais neutra. Principalmente o All Black. Na coleção de Alice Palutte Premium, a gente viu bastante essa coisa da força da mulher. Tinha muito do All Black, tinha correntaria. Então, traz essa pegada um pouco mais sensual e um pouco mais poderosa. E a coleção tava muito bonita. E também, eles apostaram muito no Work Wear. Então, várias bolsas foram dedicadas pro Work Wear. Com bastante espaço interno, espaço pro notebook, espaço pra você organizar as coisas sem ficar bagunçado, sabe? Essa pasta foi, assim, o meu xodó de Work Wear. Eu achei ela elegantérrima. E vocês não têm noção do tanto de coisa que cabe nela. Vou deixar um videozinho aí do lado, onde vocês podem ver. Eu tô guardando as coisas. Cabe notebook, cabe caderno. Coloquei minha necessaire enorme dentro dela. Que dá pra levar, pra retocar a maquiagem. Pra emendar em um happy hour depois. E dar aquele glow up. Então, achei muito bom o espaço dela. Além de linda e super elegante. A gente costuma ver mochilas e pastas pra notebook. Com uma pegada muito casual ou muito masculina. E essa é extremamente elegante. E bastante feminina. Então, achei uma alternativa muito legal. E também tem a mochila. Que traz esse espaço interno muito grande. O conforto, né? Das alças pra serem usadas nas costas. Mas com essa pegada mais casual. Que eu acho uma alternativa muito legal. Pra você usar em looks casuais. Mas também pra quebrar um pouco looks mais arrumadinhos. Com essa mochila. Pra quebrar um pouco. E ficar assim. Mais descontraído o look. Pra trazer aquele ponto de conforto. Eu acho que funciona muito misturar elementos mais elegantes. Com elementos mais casuais. A alfaiataria moderna. É algo que tá cada vez mais em alta. A gente vê muito, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção. Mas parece que uns anos atrás. Não usava-se tanta alfaiataria. Blazer era uma coisa meio careta. E hoje em dia todo mundo usa. A gente vê muito no streetwear. Então essa pegada cada vez mais descontraída dentro da alfaiataria. É uma tendência que vai continuar aparecendo bastante. Tem também essa coleção Comfort. Que é, como o nome já diz. Uma coleção que traz essa pegada mais confortável. Então o tecido da bolsa. De todas as bolsas. É um tecido bem maleável. Que fica agradável ao toque. Então você veste a bolsa. E ela se encaixa bem no corpo. Tem opções maiores. Tem opções transversais. Uma coisa que eu acho muito legal. Na coleção inteira. Da Alice Palucci. E nas outras coleções da C-Mart também. É que eles têm diversas opções. Dentro de uma mesma coleção. Então tem uma bolsa menorzinha. Pra quem gosta de uma bolsa menorzinha. Tem uma mochila. Pra quem gosta de mochila. Tem uma pasta maior. Uma bolsa maior. Tem de vários tamanhos. Então você consegue pegar aquela característica. Que você gostou. De uma determinada coleção. E adaptar pro tipo de bolsa. E tamanho de bolsa que você gosta mais. E eu achei isso muito legal. Ainda falando de Alice Palucci Premium. Mais algumas opções. Que foram lançadas agora. Pro inverno de 2023. É que a bolsa branca. Foi a minha opção. Pro evento. Eu achei ela muito linda. Ela é bem estruturadinha. Tem essa correntaria. Que traz esse toque de estilo. E também um toque um pouco mais sensual. E eu achei que ela tem tudo a ver com o Barbicore. Que a gente vai ver muito esse ano. Esse ano vai ser lançado o filme da Barbie. Então podem apostar que a gente vai ver muito Barbicore. Esse filme. Ele tem toda uma história por trás. Vai ser um super lançamento. Então podem ter certeza. Que principalmente por conta desse filme. A gente vai ver muito Barbicore ainda esse ano. E essa bolsa tem tudo a ver com isso. Assim como essa outra bolsa rosa. Que também é uma ótima aposta. Para looks. Com essa inspiração Barbicore. Mais alguns modelos de bolsas. Que vocês podem ver. Que estavam aí no lançamento. Gostei bastante dessa. Com essa interferência na frente. Tinha essa opção mais quadradinha. E também tinha essa meia lua. Que foi a minha opção. Também dei um pulinho aí. Para mostrar para vocês. A coleção do Snoop. Inclusive o Snoop estava na feira também. Olha que bonitinho gente. E a coleção do Snoop está muito legal. Também vem com essa proposta um pouco mais neutra. E com o toque de cor no chaveiro. E essa cor do chaveiro. Esse tom de azul. É uma das grandes apostas para 2023. É uma cor que a gente vai ver bastante. Que está super em alta. Então assim. Essas bolsas do Snoop. Estão estilosérrimas. Tanto no shape. Quanto nas cores. E no acessório. Que foi assim. Gente. Uma combinação perfeita de cores. Para uma aposta para 2023. E claro que eu já fui experimentar várias das bolsas no corpo. E vou mostrar aqui para vocês. Nesse vídeo do lado. Eu gostei muito de todas. Mas é claro que eu tenho as minhas preferidas. E as minhas preferidas eu acho que foram. Essa bolsa verde da coleção Alice Palutti Italia. Que está assim ó. Maravilhosa. Está lindíssima. Elegantérrima. Esse detalhe de corda no ombro. Está maravilhoso. E você ainda tem a opção de usar transversal. E essa alça é removível. Então versátil também. Gostei muito dessa opção branquinha. Tanto que foi uma das minhas escolhas. E apesar de pequenininha. Eu fiquei impressionada com a quantidade de coisa que coube dentro dessa bolsa. Eu levei para o evento. E coube GoPro. Coube o tripé da GoPro. Meu estuidinho de maquiagem. Minha... Nossa gente. O branco. Meu porta cartão. Coube muito mais do que eu imaginava que caberia. E ela também tem a opção de alça longa. E claro que essa pasta Workwear não podia não estar na minha lista. Porque ela com certeza foi uma das minhas preferidas. E eu acho que é uma aposta muito legal. Para você que está querendo adicionar um pouco de estilo e elegância. No seu dia a dia no trabalho. Essa pasta assim é para você chegar chegando no trabalho. Com uma super elegância e presença. Então essas eu acho que foram as minhas peças preferidas. Ah! E eu gostei muito também dessa bolsa do Snoop. Acho que essas foram as minhas preferidas. Eu achei lindíssima essa bolsa do Snoop. Até para trabalhar mesmo gente. Para looks mais descontraídos. Ou até combinando com uma alfaiataria. Com um look mais elegante. E trazendo essa brincadeira. Essa diversão na bolsa. Porque apesar de ter a estampa do Snoop. Ela traz assim uma elegância. Por conta do shape e das cores. Então eu acho que funcionou muito. Ficou lindíssima. Bom pessoal. Então essas foram as minhas impressões. Visitando o estande da CMAX na Coro Moda. E conhecendo a coleção Inverno de 2023. Eu espero que vocês tenham gostado de ver. Tanto quanto eu gostei de ver. Então comenta aí embaixo o que você achou da coleção. E qual foi sua bolsa preferida. E corre lá para o Instagram e para o TikTok. Porque eu vou postar algumas inspirações também. Usando essas bolsas. Então fiquem de olho. Porque vai ter bastante dica de look. Vou deixar para vocês aí na descrição. As redes sociais da CMAX. Para vocês conseguirem acompanhar. As coleções e novidades. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui. Seja muito bem-vindo. Espero que você goste do conteúdo. E que fique por aqui. E já aproveita para maratonar. Porque tem muito conteúdo de moda aqui no canal. E se você me assistiu até e gostou desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito no crescimento do canal. Faz com que mais pessoas conheçam. Então conto com você. E te espero no próximo vídeo.